Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Dessa Notícias. Acompanhe agora os destaques Dessa edição. O Centro Social da Comunidade, Fórum da Saúde em Foz do Iguaçu e ainda os gols do Brasileirão Dessa Notícias já está no ar. A saúde pública de Foz do Iguaçu tem um motivo pelo fórum, hoje realizada pelo Cosmos. Hoje pela manhã foi realizado um fórum promovido pelo Conselho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, onde foi cobrado algumas reivindicações voltadas à saúde pública da cidade. O Fórum Permanente de Saúde é mais um espaço do controle social para fazer o debate, aprofundar temas ligados à gestão do SUS Municipal. Hoje em especial nós estaremos debatendo com técnicos, com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e alguns servidores do Sistema Único convidados, além de conselheiros municipais, uma proposta de mudança no modelo assistencial do município, ou seja, o que o município de Foz quer para a sua saúde nos próximos anos. A saúde pública não só em Foz, mas sim em todo o Brasil, passa por graves dificuldades, seja ela financeira, a falta de médicos ou até mesmo grande tempo de espera. Na questão do financiamento das demandas da saúde municipal, nós entendemos que já houve algumas melhorias no atual governo e é preciso avançar agora para que nós possamos ter um sistema, especialmente na área da assistência, mais efetivo, resolutivo e que as pessoas possam reclamar menos da gestão municipal. Esse é um dos propósitos do fórum. O fórum foi hoje de manhã, porém a visão já está lá na frente, no futuro, nos próximos passos que estão por vir. Depois desse fórum nós estaremos pegando os encaminhamentos dados nesta manhã, levando para uma plenária do conselho e lá sim deliberar então linhas de ações para os próximos anos, sempre observando as decisões já encaminhadas na última conferência e no plano municipal de saúde. O aeroporto de Foz do Iguaçu registrou um aumento de 300% na movimentação de cargas. Houve um aumento de 296,4% em exportações e exportações do primeiro semestre desse ano no terminal de logística de carga do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu. O total é de 909,9 toneladas, superando a marca do ano passado, que é de 229,6 toneladas. Nos meses iniciais de 2018, foram exportados cerca de 735,1 toneladas. Já a área de importações registrou um crescimento de 59,9%, marcando 174,8 toneladas de cargas importadas. Esses números são importantes por mostrarem o esforço que a diretoria e os funcionários fazem para manterem o aeroporto em boas condições. Seguir os gols do Brasileirão. 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 Obrigado.